Morreu depois de manusear a arma de um homem que ela teria conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. O disparo aconteceu na casa onde ela e a amiga marcaram o encontro. Isso foi em Betim. Olha só. Foi nesta casa que tudo aconteceu. Uma jovem de 17, outra de 19 e a filha dela, de cerca de 2 anos, são de Guarapé, cidade vizinha aqui de Contagem. E conheceram um homem de 43 anos através de um site de relacionamentos. E hoje tinham combinado de passar o dia aqui na casa dele. Leonardo Domingues de Assunção, segundo a polícia, mostrou para as jovens a arma que ele tinha. Sem cartucho e sem saberem que tinha uma bala engatilhada, a menina de 19 anos foi brincar de atirar e acertou Ingrid Santos. A bala passou pelo braço e atingiu o coração da jovem. Ela morreu no local. A amiga da vítima, na primeira versão, falou que o homem havia atirado. Mas logo depois mudou seu depoimento e contou o que foi um acidente. Leonardo fugiu logo depois do ocorrido e confirmou tudo para os policiais pelo telefone. A jovem de 19 anos foi presa e vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O homem de 43 anos, Leonardo Assunção, permanece foragido. Olha, meu Deus do céu, que história, hein? Ela teria conhecido esse homem por meio de um aplicativo de relacionamento...